Eu posso Só por pensar que porventura Um dia tu vais me querer Eu posso Me deixar levar pra sua cantura Só por pensar que porventura Um dia tu vais me querer Olhar cor do céu Me encantou assim E me deixou Perdida de amor A sua presença Floresce um jardim Explode em mim Vontade de te ter Eu posso Me deixar levar pra sua cantura Só por pensar que porventura Um dia tu vais me querer Eu posso Me deixar levar pra sua cantura Só por pensar que porventura Um dia tu vais me querer No teu coração eu sei Que espaço pra mim Se você dissesse que sim Eu te faria tão feliz Eu quero você Te amar devagarinho Te pôr no meu colinho E te fazer sorrir E te fazer feliz E eu me pego a pensar em ti A todo momento Sei que pensas em pensar em mim De vez em quando Que tal vamos juntar pensamentos Que tal vamos juntar sentimentos E faremos juras de amor E faremos juras de amor No meu apartamento Eu posso Me deixar levar pra sua cantura Só por pensar que porventura Um dia tu vais me querer Só por pensar que porventura Um dia tu vais me querer Só por pensar que porventura Um dia tu vais me querer Só por pensar que porventura Um dia tu vais me querer Só por pensar que porventura Um dia tu vais me querer Só por pensar que porventura Um dia tu vais me querer Só por pensar que porventura Um dia tu vais me querer Só por pensar que porventura Um dia tu vais me querer